A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Se uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade, quando ele percebe, já olha, epa, um servo de Deus, um pastor, dando uma entrevista, vou dar uma lida aqui, e aquela mensagem, o conteúdo daquela mensagem, vai estar ali transmitindo a palavra de Deus, vai estar falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é luz, e ela entra, e a pessoa realmente deixa ela iluminar, o que acontece? A pessoa recua, ela recua, porque o Espírito Santo aproveita aquele momento, ele usa aquele instrumento e vai lá e fala, meu servo, você está no caminho errado, olha onde você está, e a pessoa recua, meu Deus, acordei.